Boa notícia para quem deseja comprar um imóvel. A partir de hoje, a Caixa Econômica Federal reduziu os juros cobrados nos financiamentos habitacionais. As novas taxas podem até diminuir em 11% o valor das parcelas. Hoje é um dia especial para Misael. Ele acaba de comprar o primeiro apartamento dele. O sonho antigo só virou realidade porque conseguiu um subsídio do governo no valor de 22 mil reais. O restante financiou com juros de 4,5% ao ano. A única diferença é que eu pagava aluguel. E a mesma situação do aluguel com esse programa que veio, daria para encaixar. Do mesmo jeito do aluguel, sendo que eu teria um retorno, que no final que eu terminasse de pagar, seria meu. Vai ser meu. E era diferente do aluguel, que era uma coisa sem volta. Assim como Misael, outros milhares de brasileiros também resolveram aderir ao programa Minha Casa Minha Vida, que financia até 100% de imóveis num custo máximo de 130 mil reais. Com juros entre 0% e 8%, o programa beneficia quem recebe até 10 salários mínimos. Lançado em abril, o Minha Casa Minha Vida trouxe um fôlego novo para o mercado. Em número de vendas, a gente teve um saldo que a gente pôde notar um aumento sobre janeiro, fevereiro e março de 300%. Quer dizer, para o mercado que estava estabilizado, vendendo pouco em função de crise, desemprego, a gente sentiu que isso aí foi o fator que mais alavancou o nosso resultado. De fato, os números são animadores. A Caixa Econômica Federal bateu recorde em contratos assinados nos primeiros cinco meses do ano. 275 mil, mais que o dobro que no mesmo período do ano passado. Quanto ao volume de recursos liberados, um crescimento de 106%, ou seja, mais de 13 bilhões de reais. Se os negócios vão bem, agora é que prometem engrenar de vez. É que a partir de agora, todos os contratos de financiamento habitacional assinados com a Caixa Econômica Federal terão juros mais baixos. O sistema que usa recursos da poupança terá taxas entre 8,2% e 11,5%. A grande novidade é para imóveis entre 150 mil e 500 mil reais, que vão ter uma redução nos juros de um ponto percentual. O novo impulso mira a classe média, que também quer sair do aluguel e conquistar a casa própria. E que a partir de agora, segundo a Caixa Econômica Federal, com as novas regras, vai poder pagar uma parcela de financiamento até 10,5% mais em conta. Um trabalhador que financiar, por exemplo, um imóvel no valor de 150 mil reais, num prazo de 30 anos, paga 10% de entrada e financia 135 mil reais com juros de 9,5% ao ano. A parcela, que até a semana passada ficava em 1.515,27 reais, agora está em 1.354,96 reais. Uma redução de 10,58%. Se o imóvel for avaliado em 400 mil reais, pagando os 10% de entrada, o mutuário teria uma parcela de 2.282,95 reais. Com as novas regras, a dívida cai para 2.154,86 reais por mês. Economia de 5,61%. A Caixa tem produtos para todas as rendas. Este ano, nossa expectativa é de emprestar 30 bilhões de reais e fazer mais de 600 mil financiamentos. E aí, desde aquelas pessoas que têm zero salário no programa Minha Casa Minha Vida, até as pessoas que podem financiar um imóvel de bastante valor. Quem quiser fazer uma simulação com os novos juros, é só entrar no site www.caixa.gov.br. Mais uma boa notícia para o mercado, que espera esquentar ainda mais neste inverno.